Noticidade de volta e como hoje é quinta-feira, tem Quadro Vida. Estamos na última quinta-feira de outubro. Durante todo esse mês, aqui no Quadro Vida, você acompanhou histórias de pessoas que lutam contra o câncer de mama. Na última reportagem sobre o tema, vamos ver como uma voluntária que aplica a técnica da micropigmentação faz diferença na vida de mulheres que enfrentam essa doença. As sobrancelhas dão harmonia ao rosto, levantam o olhar e valorizam ainda mais a aparência. E é para dar um trato nelas que muitas pessoas procuram centros de estética. Um dos procedimentos é a micropigmentação. Com uma tinta específica, modela as sobrancelhas de acordo com o formato do rosto, além de cobrir falhas. Todo o procedimento é feito neste salão de beleza aqui em Sorocaba. Só que as mulheres que entram nesta sala não estão preocupadas com a vaidade, não. Elas, na verdade, precisam fazer este procedimento, a pigmentação. A Rose, por exemplo, está em tratamento contra o câncer, não é, Rose? Isso. Perdeu todos os pelos do corpo? Perdemos. A gente costuma perder, infelizmente, é muito raro as mulheres que fazem tratamento de câncer de mama que não perdem os pelos do corpo e cabelo, né? E foi o que aconteceu com a professora Lourdes, uma mulher que se tornou ainda mais forte após o diagnóstico do câncer de mama. E a parte mais difícil desse tratamento é você olhar no espelho e ver que você não tem cabelo, que você não tem sobrancelha, sabe Deus se o negócio vai crescer ou se não vai, se vai voltar ao que era antes. A Sandra começou a luta contra a mesma doença em 2008. Na fase de tratamento, ela descobriu que o filho também tinha sido diagnosticado com outro tipo de câncer, um momento difícil na família. Eu tive que ser mais forte ainda, né, pra mim poder ajudar ele, pra mim estar do lado dele e a gente conseguiu superar os dois juntos. A hora que começa a cair o cabelo é a fase mais, pra mim, foi a fase mais difícil. A profissional de beleza dedica parte do tempo para atender gratuitamente mulheres que passaram pela quimioterapia. Explica que tudo começou após um diagnóstico na família. Eu tive o meu pai, né, e meu marido que teve câncer. E durante o tratamento deles, me despertou uma vontade muito grande em trabalhar como voluntária pra esse tipo de doença. Mais uma boa lição resultou da luta contra o câncer de mama. A doença teve o poder de transformar cada uma dessas mulheres. A Sandra, a Maria de Lourdes e a Rose se tornam vitoriosas a cada dia, nesta batalha em favor da vida. Que legal, que bonito, né? A seguir, Escola de São Miguel Arcanjo ganha prêmio por animação que incentiva o combate à dengue. Os detalhes daqui a pouco, até já. Estamos de volta agora com a previsão do tempo. A sexta-feira deve ser mais fresca e sem chuva em grande parte da nossa região. Em Sorocaba, a mínima prevista pra amanhã é de 13 graus. E a máxima não deve passar dos 25. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Uma galerinha da região de Itapetininga está contando os dias pra uma viagem muito interessante. Alunos e professores de uma escola estadual embarcam pra Brasília. Eles vão receber um prêmio de primeiro lugar por um projeto criado na escola. O assunto em questão, o combate à dengue. Tá na cara que nos cuidados contra a dengue, os alunos da Escola Estadual José Baltazar de Souza são nota 10. A escola sempre procura trabalhar com a prevenção. Temos uma professora de ciências que trabalhou com os alunos, é um repelente caseiro. Então ela fez com os alunos um repelente caseiro. É, e foi dessas cabecinhas pensantes que surgiu a ideia que ganhou destaque em um concurso promovido pelo Ministério da Educação com participação de escolas de todo o país. As instituições foram convidadas a produzirem vídeos que falam sobre a importância da prevenção à doença. Foi aí que a escola que representa o município de São Miguel Arcanjo decidiu criar uma animação em forma de livro. Cada página, uma orientação diferente. O trabalho, em parceria com professores de arte da cidade, foi todo feito com base na técnica chamada de stop motion. É, fotos sequenciadas. E, inclusive, ficamos cinco horas aqui dentro da escola fazendo essa animação que deu quase 90 segundos. Quando a gente chegou para fazer o vídeo, a proposta do vídeo, a gente já tinha mais ou menos a noção, né, do que fazer, do que falar no vídeo. Nosso professor foi ensinando a gente a fazer os desenhos, a pintar, fazer o sombramento correto. E foi justamente esse jeito simples e criativo de chamar a atenção para algo tão sério que, acreditem, rendeu à turma o primeiro lugar. O quê? A gente ganhou o Brasil inteiro, a gente! É, foi uma grande surpresa. A gente acabou aprendendo mais como se prevenir da dengue, sobre os sintomas, também, se a gente tiver, ter orientação para poder ir ao médico, sabendo que pode ser uma doença perigosa. Então, nós vamos continuar, é um incentivo a mais depois desse prêmio, né, depois sabemos que fomos vencedores em nível nacional. Muitas vezes a gente acha que nós não conseguimos, que somos tão pequenos e a gente vai continuar aí tentando, fazendo, participando e ensinando cada vez mais os nossos alunos, né, a se prevenir de toda e qualquer doença. Parabéns, né, aos alunos, aos educadores e à escola, né? Bom, e antes de terminar essa edição, a noticidade dá os parabéns para a Mairin, que a cidade faz aniversário hoje. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri